E aí galera, beleza? Já pensou em trabalhar em um aplicativo de transporte particular, tipo Uber, 99Taxi, sem taxa de cadastro, sem mensalidade e sem taxa na corrida, nunca ser cobrado nenhuma taxa na vida e ganhar 100% do dinheiro da corrida? Pois é, essa oportunidade é agora, porque eu desenvolvi esse aplicativo que se chama D-Taxi. Então, você baixa esse aplicativo e eu vou te cadastrar de graça e você vai trabalhar o resto da sua vida sem taxa. Eu nunca vou cobrar nenhuma taxa sequer. Você vai ganhar 100% do dinheiro da corrida. Por que eu estou fazendo isso? Isso eu estou fazendo para divulgar, porque as pessoas estão baixando o aplicativo e não tem motorista disponível nas cidades interiores. Esse aplicativo foi desenvolvido especificamente para a cidade interior, não para a cidade grande, porque já tem os grandes aplicativos aí. Então, você pode baixar o aplicativo, eu vou te cadastrar e você vai poder trabalhar e ganhar 100% da corrida. Eu já trabalho com ele aqui em Goiães, que é interior de Minas Gerais, e já tem muitas corridas. E eu ainda continuo precisando de motoristas até aqui em Goiães. Então, você pode baixar o aplicativo, eu vou te cadastrar, você vai poder trabalhar em qualquer cidade do Brasil, de interior, cidade pequena. E a sua oportunidade é agora. E lembre-se, quem chega antes, bebe água limpa. Então, é uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro na sua cidade com o transporte particular, que é uma necessidade de qualquer cidade de interior. Então, fica guardando o seu contato, baixa o aplicativo, faça os testes, veja os valores da corrida, se interessando, meu contato está lá, eu te cadastro e é só ganhar dinheiro. Tranquilo? Obrigado e até nosso próximo encontro.